Seu Edmilson pagava até 200 reais por mês pela energia elétrica consumida no comércio na Zona Sul. Há três meses, a conta fica em torno de 170 reais. A gente vai pagar um preço mais alto e a gente pagando mais baixo, a gente consegue pagar em dias. E é isso. Para nós é muito bom isso. Quando era mais alto, o senhor chegava a juntar talão, mais de um talão? É, sempre eu pagava um e ficava outro. Desde fevereiro deste ano, quando a tarifa de energia elétrica no Piauí ficou 18% mais barata, que a Cepisa Eletrobras vem constatando uma redução da inadimplência no Estado. Esse percentual, junto aos consumidores residenciais e de renda mais baixa, já chega a 6%. Além disso, os consumidores com talões acumulados também diminuiu. E pelo menos 3 mil consumidores por mês estão deixando de ter o nome negativado junto aos serviços de proteção ao crédito, porque as contas estão sendo pagas mais próximas do vencimento. O diretor comercial da Eletrobras no Piauí reconhece. É a primeira vez que a empresa registra essa adiplência voluntária, sem necessidade de medidas radicais, como o corte no fornecimento de luz. Podemos afirmar, sim, que é uma inadimplência espontânea. A empresa, ela foi necessária em determinado momento a adotar uma série de medidas, né, não simpáticas aos nossos consumidores, mas necessárias à organização. E também aos próprios consumidores, porque a partir do momento em que deixa estocar dívida, né, fica mais difícil depois de solucionar. Piauí e Rondônia registram os maiores índices de inadimplência de energia elétrica. O percentual nesses estados chega a 45%. No Piauí, a dívida de quem atrasou a energia elétrica, pelo menos um dia no mês de abril, chega a 319 milhões de reais. Com esse advento da redução da tarifa, proporcionou, então, para que os consumidores pudessem ter um custo mensal de energia compatível com seus orçamentos.